O plano de Agatha para colocar Aline na prisão será desvendado por Irene em terra e paixão. A ex-mulher de Antônio irá visitá-lo no hospital depois que o tiro que lhe terá levado, supostamente da viúva, virar manchete de jornal. Ela verá Petra comovida com a situação do pai e jogará a verdade na cara da filha. Fica ligado aqui para saber o que vai acontecer. Irene surgirá sombria no quarto de Antônio no hospital e deixará o marido com muito medo. Quando ela entrar no local, o fazendeiro estará sozinho. Ela dará a entender que tentará matá-lo, mas, quando a brincadeirinha estiver esquentando, Petra chegará com Luíde. A jovem estranhará a mãe ali e questionará o ex-marido sobre a presença da mãe. Irene ouvirá a conversa e debochará dizendo que não é porque o casamento acabou que eles não podem ser amigos. Agatha chegará nesse momento, e a ex-la-selva provocará a rival a chamando de interesseira e dizendo que ela só voltou para a cidade para roubar o dinheiro do ricaço. Antônio exigirá que ela acabe com o circo e vá embora. A mãe de Hélio desmentirá a fala da inimiga sobre interesse financeiro. Irene lembrará que já disse que a ex-detenta vai acabar com o ricaço e soltará a bomba. A ex-la-selva gritará que o tiro de Antônio e todo o escândalo foi armação do fazendeiro e da vilã para culpar a Lini. Assim, em vez de ser o agressor, ele se tornaria vítima. Luíde e Petra ficarão boquiabertos com a descoberta da farsa e não terão reação. E você o que achou da explosão de Irene em Terra e Paixão? Deixe seu comentário aqui. Para saber tudo o que vai acontecer na novela das nove da Globo é só acessar o Notícias da TV que a gente te deixa por dentro de tudo. Até a próxima!